E aí pessoal, tudo bom? Eu estou fazendo esse vídeo para comentar uma coisa que acontece às vezes Quando a gente vai numa loja de tinta A gente vê várias marcas, algumas dos vendedores diz que são boas E a gente tende a comprá-las, certo? Só que a gente só conhece a qualidade da tinta quando a gente aplica E a gente descobre da pior maneira possível Tem tinta que é muito ruim Às vezes a tinta não suporta a temperatura Às vezes o verniz é ruim, o verniz qualquer coisa mancha O verniz é amarela Então a gente tem que saber se aquela tinta que está sendo aplicada no produto é boa ou ruim Eu apliquei uma tinta aqui E infelizmente a tinta, desculpe o termo, mas é uma porcaria Eu consigo colocar numa peça minha A pintura original que a concessionária consegue aplicar Tudo isso é devido à pistola certa Técnica certa Então eu consigo colocar essa qualidade na pintura O que é que acontece? Infelizmente eu preciso que a tinta coopere Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece Essa tinta Ela não me ajudou Certo? Ela pareceu uma pequena bolha E infelizmente eu não posso ficar com a peça com bolha Eu não posso ficar com a peça com a pintura falhando Certo? Eu não posso Pintura falhou, eu condeno a pintura Eu sou muito crítico em relação à qualidade Então o que é que acontece? Apareceu uma bolha E eu condenei a pintura Eu condenei totalmente Eu estou raspando a peça novamente E vou fazer a pintura novamente Estou perdendo uma semana Porque Eu vou demorar mais ou menos 3 dias Para Refazer a pintura Eu ainda tenho que colocar o meu forro Ainda tenho que botar meu acabamento Para a peça ir para a minha estante Para a peça ficar na estante Para expor Para ficar na coleção Ela tem que ter qualidade Infelizmente eu sou muito Perfeccionista Às vezes essa perfeição Ela demanda tempo Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que raspar Toda a tinta velha Eu tenho que raspar o verniz Ah Abraão Por que é que tu não deu um retoque? Se você é tão bom com pintura Por que é que tu não retocou na falha que apareceu? Eu vou mostrar aqui para vocês Uma Outra peça Aí vocês vão entender o que eu estou falando Eu até peço desculpas Porque eu estou gravando sozinho Eu só estou usando uma mão Para gravar e registrar Essa peça aqui É o verso dela Aparentemente está perfeito Né? Só que apareceu uma falha aqui Não sei se dá para ver Ó Deixa eu tentar Tá vendo essa Essa Eu vou Tentar apontar aqui Não consigo Porque eu estou só com a mão Deixa eu ver se eu consigo Botar o polegar em cima Ó Meu polegar está em cima da falha Tá vendo? Apareceu uma falha aqui Não sei se você está enxergando Apareceu uma falha aqui Uma pequena bolinha O que significa essa pequena bolha É um ar Que ficou Dentro da tinta Mas na verdade Não é só o ar É porque a peça em si A base dela A preparação dela Ou seja Pode ser o verniz Pode ser o preto Que eu usei O preto não segurou na peça Que na verdade Eu falei verniz Mas na verdade É o prime A base O prime Pode não ter segurado na peça Pode ter ficado Uma gordura na peça Pode ter sido Pode ter acontecido Tanta coisa Mas em resumo Você viu aquela bolinha lá O que é que vai acontecer com ela? Foi uma falha na tinta Eu não sei explicar Qual foi a falha O que eu sei é Que essa tinta aqui Que eu apliquei Não é boa Esse verniz Ele não é bom Como é que eu sei Que o verniz não é bom Pessoal É o seguinte Se você pegar um solvente E umedecer O solvente O umedecer o solvente É ótimo Desculpe Pela falha Se você umedecer a estopa Com o solvente Um pouquinho Só umedecer Colocar um pouquinho Em cima Da peça Geralmente se coloca Onde não se vê Por exemplo Aqui atrás Nunca aqui em cima Você faz o teste De toque aqui atrás Aí você observa Como é que ela vai reagir Com o toque do verniz Do solvente Desculpe O que é que vai acontecer? A peça Ela vai enrugar rapidamente Ela vai se soltar Ou seja A tinta Que eu usei No caso Ela vai se soltar Ela vai criar Começar a enrugar Se isso acontecer Você indica Que a tinta usada Não é muito boa Porque a tinta Ela deveria Ela não pode Enrugar Ela não pode Deformar Lógico Que você não vai Embebedar Com o solvente É só o toque Você coloca lá E vê como se comporta Só que Nunca em cima Você sempre faz O teste Do solvente Aqui nas bordas Por dentro Isso é uma dica Também para pintura Automotiva Se você quiser Dar um polimento Quiser Renovar A pintura Do carro Ela pode Aguentar Polimento Ou não Como é que eu sei Se a pintura Aguenta polimento É com o teste De toque Se a pintura Se comportar Bem Ao solvente Significa Ou seja Se ela aguentar O toque Se aguentar O solvente Sem deformar Significa Que ela A tinta É boa E ela Aguentaria O polimento Certo Então Só resumir Para vocês Que o vídeo Já está ficando Longo Então o que Acontece Pessoal Vocês viram Aquela bolinha Que apareceu Lá Também Apareceu Aqui Ó Tem uma Pequena Bolinha Aqui Não é muito Visível Apareceu Ah Abraão Por que Que tu só Não retocou Dava Para fazer O retoque Dava Eu consigo Fazer o retoque Consigo Deixar Basicamente Sem falha Mas Eu não gosto Porque isso Eu considero Um trabalho Porco Coisa de Preguiçoso Sabe Que a tinta Não presta E no lugar De Consertar Não Ele faz Um retoque Por que Que eu não Retoquei Porque eu sei Que com o tempo O problema Que apareceu Aqui Foi uma Micro bolha Foi uma coisa De um milímetro O problema Que apareceu Aqui Ia aumentar E ia aos pouquinhos Talvez Estragar a peça Então é nesse Talvez Que eu estou Tendo que Raspar Ou seja Vou ter que raspar Toda essa tinta Velha aqui Vou ter que cortar Ela todinha Está saindo Muito fácil Então houve Alguma falha Não é porque Tem o brilho A cor mais linda Do mundo Não é porque Aqui era o Prime Deixa eu mostrar Aqui para vocês O Prime A base A tinta Que eu uso É uma tinta Até maleável Ela aguentaria Se eu deixasse Ia ser uma maquiagem Perfeita Só eu saberia Da falha Quem está Chegando em casa E vendo Assim na estante Não vai imaginar Que tem uma falha Só que eu Sei que está lá Então A tinta É uma tinta Até maleável Isso aqui acontece Às vezes Quando A gente usa Essa técnica De tinta Assim Porque o que acontece Às vezes tem uma batida De um carro Aí você nota Que a lataria Amassou A lataria Amassa Gostou do efeito Especial Então a lataria Amassa O que acontece Existe a técnica Martelinho de ouro Que é só puxar A lataria De volta E a tinta A acompanha Certo Então Normalmente A gente usa Essa técnica De pintura Às vezes O pintor De funilaria Usa sem nem saber Mas às vezes Ele acerta também Então Infelizmente Eu tenho que raspar tudo É com a dor no coração Que eu faço isso Porque eu pensei muito Em só dar um retoque Mas aí veio a questão Da moral Ficaria um serviço Mal feito E eu estou tendo Que refazer Sem problema nenhum Estou com raiva Apenas De ter que refazer um serviço Por causa De uma qualidade Inferior de tinta Então É com a dor No coração Por assim dizer Infelizmente O trabalho Ele Foi ampliado Por causa Dessa porcaria De tinta Então Infelizmente Vou ter que raspar A peça todinha Dar um trato Nela Um trabalho Dela Tirar a gordura Que vai ficar Da minha mão Aqui Fazer uma limpeza Um aceio Uma limpeza Na verdade É só lavar Eu estou falando Para lavar bonita Eu vou ter que lavar ela Lixar Passar um Prime Lixar de novo Ver se tem falha E aplicar a pintura De novo Como eu falei Eu perdi Uma semana aqui Infelizmente É uma semana a mais Ah Abrão Por que tu não fez Só o retoque Porque eu já falei Que isso é coisa De preguiçoso Coisa de imundo Retoque A gente faz Em carro Quando tem Só um risco E um micro risco Dá para fazer Um retoque Para não pintar de novo Agora Numa peça assim Para coleção Eu Sinceramente Não vejo Esse retoque Como opção Sabe por que pessoal Que eu vou dizer Que eu não Vejo retoque Como opção Imagina o seguinte Ah Eu quero vestir Essa fantasia Eu quero Sei lá Bater foto Fantasiado De super herói Eu não sei Eu quero mostrar Para minha filha O herói Só um exemplo Estou dando Exemplos Eu quero mostrar Para minha filha O super herói Quero bater foto Com a família Passear Alguma coisa assim Ir no parquinho Alguma coisa Aí se eu pego Sol Ou alguma coisa E a tinta Não trabalha bem Ou não se comporta bem O que que acontece Vai aparecer Vai aparecer as falhas Porque a tinta Ela não está se comportando bem A qualidade dela Não é boa Ela não aguenta Determinada temperatura E ela vai apresentar falha Ou vai Eu não sei A tanta coisa que pode acontecer Pessoal Eu estou só Mostrando as possibilidades Infelizmente Essas possibilidades Eu descobri Depois que Eu finalizei a pintura Quer dizer Desculpe As possibilidades De falha Que poderiam ocorrer Eu descobri Depois que eu vi A qualidade ruim Da tinta Quando eu vi A qualidade da tinta Eu já Imaginei Tudo que poderia acontecer Com o uso Caso Essa peça Viesse a ser usada Ou seja O calor Poderia É Falhar A pintura Pode acontecer sim Se a tinta for ruim A temperatura Elevada Se a tinta Não for própria Para a temperatura Elevada Ah Mas Abraão Tu está falando Temperatura elevada Quantos graus É Altas temperaturas É quase Fervura da água A gente chega A 100 graus Celsius Tem tinta Que aguenta Temperatura elevada Tem sim Mas só Que mesmo a tinta Não sendo própria Para altas temperaturas Ela tem que aguentar O sol Imagina um carro Que passa o dia No sol O motorista Está lá dirigindo Se a tinta Não prestar O carro vai aparecer Bolha Porque ficou no sol De meio dia Então a tinta Tem que aguentar Essa situação Independente Se ela é Para altas temperaturas Ou não Mesmo a tinta Não sendo Para altas temperaturas Ela tem que aguentar Esse comportamento Esse uso E essa daqui Infelizmente Não aguentou Pois é isso pessoal Eu peço desculpa Pelo vídeo Ter ficado longo Mas eu queria Mostrar para vocês Aqui O que aconteceu Com essa peça Eu quis É dividir Com vocês Compartilhar Esse Esse momento De raiva Isso aqui é um momento De raiva Felizmente A gente fica Revoltado Com Esse Acontecimento Porque mesmo assim A tinta Não foi barata É uma tinta cara Mas infelizmente A tinta é uma porcaria A marca não presta E eu não vou falar O nome da marca Porque É Eu não quero É Desmerecer Nenhuma marca Ofender Infelizmente Eu não compro mais Essa marca Se você me perguntar Que marca é essa Abraão Ajuda a gente Para a gente não comprar Também Não pessoal Infelizmente Eu não vou dizer O nome da marca Porque eu não quero Problemas com a marca E na verdade Pessoal É o seguinte Às vezes A marca Ela esconde detalhe Vou falar aqui Uma coisa Para vocês Interessante Sobre A pintura residencial Tem tinta Que é barata Por exemplo Tinta para casa Tinta Acrílica 40 reais Quando uma marca Boa Aí eu vou falar O nome da marca Quando a hidrotintas Uma coral É 70 80 Chega a ser 120 reais Aí você se pergunta Por que com a hidrotintas Uma coral Por que que essas marcas Grandes Elas tem um preço Tão elevado Quase o dobro Dessa aqui Que o depósito Está me oferecendo Por 50 reais É porque a marca Está cobrando demais Da gente É porque a marca É mesquinha Não pessoal Na verdade É porque a marca Está oferecendo qualidade O que que acontece Bem rápido Eu vou encerrar o vídeo Já Mas eu vou explicar Isso aqui para vocês O que que acontece Lá dentro daquela tinta Dessas marcas Vou falar de novo O nome das marcas Eu não estou sendo Patrocinado em nada É porque eu gosto Da qualidade Quando eu gosto Da qualidade A gente tem que falar Bem do produto Essa é a minha visão Então a hidrotintas A coral E tem outras várias É porque essas aí São as grandes marcas Que a gente conhece Aqui no estado Então o que que acontece Lá dentro da tinta Da composição dela Tem uma coisa Chamada resina E o que é que Essa resina faz Essa resina Ela permite Que a tinta Fique fixa Ou seja Que a tinta Não saia ao toque Sabe aquelas pinturas Que a gente coloca Na casa E quando passa a mão Sai a tinta A gente vê a tinta Todinha Ou seja Passou a mão na tinta Saiu Essa aqui por exemplo Você passa a mão Saiu a tinta Significa que dentro dela Não tem resina Se não tem resina Ela não fica Fica fixa a parede Então São as diferenças aí De tinta Pois é pessoal Só para finalizar O intuito do vídeo Não é para Falar mal de marca Não é para criticar Não é para falar mal De ninguém E nem para dizer Que eu sou muito bom Em pintura Não sei o que E se eu sou tão bom Porque que errei Não, não é isso não Vê pessoal O intuito do vídeo É só para Dividir com vocês O que aconteceu Veja aqui O que aconteceu Com a pintura Ela sai Praticamente toda Infelizmente Qualidade não é Boa Tem que pintar tudo de novo Sobre pintura A gente vai aprendendo Conforme o tempo Vai passando A prática Ela ensina muito E Infelizmente A gente vai Passando por problemas Como esse Pois é isso aí pessoal Agradeço a vocês Por terem assistido Estou compartilhando O momento com vocês E eu também Vou compartilhar Quando eu conseguir Refazer a pintura Dessa peça aqui Quando eu conseguir Consertar esse problema Certo? Agradeço a vocês Por terem assistido Obrigado E até o próximo vídeo Agradeço a vocês Agradeço a vocês Agradeço a vocês